Nós vamos nos encontrar na Ilha da Crônica. Os tolos creem que a vitória está próxima. O excesso de confiança será a ruína deles. É lamentável que minha filha compactue com esse sentimentalóides. Está mudando de ideia, Sindel. Nunca. Kitana ama um plebeu e obedece ao deus do trovão. Não poderia ter me decepcionado mais. Eu só posso imaginar. A Ilha não se atrase. Um império eterno te aguarda. Entre. Kitana Khan. Não seja tão formal, mãe. Você é a Khan, Kitana. Exige o respeito de seus súditos. O meu também. Nunca me cansarei de saudá-la. Nem eu me cansarei de requisitá-la. Nosso batalhão está partindo para o mar de sangue. A rainha Shiva e o Shokan seguirão na retaguarda. Eu posso pedir uma coisa? Mãe, você não precisa... Faça seu pedido. Shiva. A rainha Shiva arriscou tudo para me ressuscitar. A honra exige que eu a acompanhe em batalha. Sim, exige. E essa demonstração de lealdade vai levantar o moral dos Shokan. Obrigada, Kitana Khan. A rainha Shiva arriscou tudo para mim. 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 Não sabe quando desistir. Vamos acabar com ele. Esposa, é você. Querido, estou aqui. A Câmara de Almas vai curar suas feridas. Depois damos um jeito na Kitana e recuperamos o trono. Imperatriz, diga que está mentindo. Diga que não vai trair a sua filha. Ela puxou o pai, Shiva. Jared era um rei fraco. Kitana é fraca como o Khan. Fraca? Ela derrotou o Shao Kahn. Mas não teve força para matá-lo. Agora ela vai aprender. Inimigos devem ser esmagados ou voltam a atacar. Isso já foi verdade. Mas agora há uma maneira melhor de liderar. Fight! Tentando o заvalo. 面. These vers kaná-lo não aparecer por algumas coisas. É que alcançaste comigo. Fui por então, ela vinte eась. Você não me satisfaz. Você não me satisfaz. Deuses ancestrais tremem ao me ver, Shiva. O que você esperava? O que você esperava? Kitana matou seus irmãos Shokan. Shiva a desafiou e sofreu este castigo. Jurem lealdade a mim e eu a vingarei em seu nome. Jurem, Jurem. Jurem, Jurem. Esposa, senti sua falta. Se Quan Chi estivesse aqui, eu o agarraria pelos tornozelos e partiria em dois. Por todo o tempo que ele roubou de nós. Em breve teremos a Ampulheta. A eternidade será nosso império. Vamos ter todo o tempo do mundo. Shao Kahn, Sindel, venham comigo. Krônika precisa de vocês. Krônika, onde ela estava quando Kitana roubou meu trono? Vamos fazer ela engolir suas promessas vazias. Veja, querida, enquanto desmantelo esse construto. Nada me daria mais prazer. Não invoque a ira de Krônika, Shao Kahn. Temer aquela relíquia dourada? Vou te esmagar e te mandar de volta em Charles. FIGHT! 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 Muito bem! FIGHT! FIGHT!!! 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 Tchau. Tchau. E você gosta disso? Tchau. Meus anos se passaram e você não perdeu o jeito. Agora Shao Kahn está contra nós? Talvez devêssemos enviar a frota. Não. Shao Kahn e Sintel nos devolveram a vantagem sem querer. O exército deles lutará com Raiden pela posse da minha coroa, defraquecendo os dois. Então esmagaremos o que restar deles com força de sobra. A coroa novamente será minha. E com isso, a nova era terá início. Capitão Cade pronto para o serviço, senhor. Quer dizer, senhora. Calma aí, pai, velho. Você já tem muitos ferimentos à bala. Eu estou curado, Cassie. O Raiden me fez uma daquelas massagens mãos de trovão dele. Por falar nisso, cadê a mamãe urso? Ela está ali, esperando pela Shiva no local de encontro. Vamos sair em cinco minutos. Onde é que eles estão? Não. 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 O que é isso? O que é isso comigo? Que belo troféu para a minha arena! Vai ser por gênero ou isso é sexismo? Só cala a boca e tenta não morrer! Calados, seus tolos! Curvem-se e sirvam ao império! Pode vir, seu ditador de merda! Cuide do palhaço! Eu darei um jeito nessa pirralha! Dá um jeito em mim? Você sabe que eu fritei o Shinnok, né? Ha! Shinnok tramava porque era inútil em batalha! Você ter derrotado ele só prova isso! Fight! 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 Já entendi. Você é um lixo. Você é um lixo. Agora conhece o verdadeiro poder. O pobre diabo está arrasado. Por que chorar pelos flacos? Essas mulheres são mais fortes e valentes do que 50 de vocês. Ok, seus palhaços. Sem piadas, sem truques, só combate. Vocês querem cair pra dentro? Então cai pra dentro! Quantos ossos dele você quer que eu quebre, querida? Me surpreenda. Lutou no torneio duas vezes e fracassou em ambas. Eu não entendo por que Raiden confia em você. Lutou no torneio. Lutou no torneio. Lutou no torneio. Lutou no torneio. O que é isso? Isso é o seu melhor? Capitulem o barco e descartem a carga! Rápidos alcançaremos a flota de Karel! Raiden e Fujin foram adiante para invadir a ilha, mas perdemos todo o contato com a retaguarda, comandante as Forças Especiais, a Rainha Shiva e o Shokan, e também minha mãe. Vou dizer logo o que todos estamos pensando. Ela não nos traiu. Sem conclusões precipitadas. Olhem! São as Forças Especiais? Não! Maldita seja você, mãe! Matem-nos aos outros! Maldita seja você, mãe! 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 É certo que a princesinha está escondida. Ninguém está se escondendo, Shao Kahn. Não depois do seu fracasso no Coliseu. Isso pertence a mim, Sindel. Pega. Espero que tenha mais do que isso para o herdeiro do Grande Kung Lao. Ah, Shikita, meu bem. Por que sempre tenho razão? Kitanda ficará arrasada. Um monge eunuco jamais entenderia a relação entre mães e filhas. Sério mesmo que me chamou de eunuco? Fight! hartar! Me sanicia e morreram. Por favor! Tchau! 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 Poderia dizer coisa pior! Já achei a Kitana! Venha! Tchau! 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 Por favor, mãe! Que feitiço Shao Kahn lançou em você dessa vez? Garota ingênua! Sua mãe não está enverteçada! Ela nunca esteve! Ela tinha um marido e um reino! E você roubou tudo isso! Oh, Kitana! Meu primeiro marido, seu pai, era um tolo. Jared acreditava que não éramos melhores que os plebeus. Ele se recusava a impor nossos privilégios reais. negociou nossos poderes, nossos direitos divinos. Edenia ficou fraca e vulnerável. Então Shao Kahn invadiu, aceitando seu poder, tomando o que era dele. Lá estava um homem sem medo de impor seu privilégio, e que jurou proteger o meu. Eu encontrei meu grande amor. E para consagrar nossa união, matei Jared por ele. Você ama Shao Kahn mais do que a própria filha? Deixe as mulheres escolhido. Você me deve um combate. É o meu destino. Derrotá-lo, Shao Kahn. Seu destino é lamber minhas botas, garoto. Quando matarmos Kronika, esse será o destino de todos. Até pra você! Isso é loucura! Fight! Fight! O que é isso? O que é isso? É genial, seu tolo patético. O que é isso? 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 O que é isso?